Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar os conhecimentos do doutor Mário Piacentini. Mário Piacentini é um analista sênior da OCDE, é membro da equipe do PISA, coordenador das avaliações de competências transversais do século XXI, coordenou as matrizes do PISA 2018, que avaliou as competências globais e avaliação do pensamento criativo. Mário Piacentini se integrou ao grupo da OCDE em 2009. Depois disso, trabalhou na diretoria de políticas públicas e de estatísticas na Universidade de Geneva e no Banco Mundial. Tem um PHD em economia pela Universidade de Geneva. Então, agradeço muito o professor Mário Piacentini pela sua disponibilidade de estar aqui neste evento da ABAVE, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, um órgão dedicado aos estudos, pesquisa e disseminação de estudos sobre avaliação educacional no Brasil. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Temos também aqui a presença da Tatiana, Tatiana Filgueiras, que é arquiteto urbanista, especialista em comunicação integrada pela Universidade de Berkeley, em gestão comunicacional pela USP, em administração pela Universidade da Califórnia. A Tatiana trabalha no Instituto Ayrton Senna há mais de 20 anos e hoje ocupa a função de vice-diretora em educação, inovação e estratégia. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença aqui e pela sua disponibilidade. É um prazer muito grande recebê-los. E, finalmente, o doutor Ricardo Primi, que é o diretor acadêmico da ABAVE, ele tem um trabalho muito grande aí pela frente agora, na organização das atividades da ABAVE para reunião anual deste ano de 2021. Ricardo Primi é psicólogo, professor associado da Universidade de São Francisco, em Campinas, é membro do Comitê Científico da EDULAB 21 do Instituto Ayrton Senna e do Comitê Consultivo de Estatística e Psicometria do INEP. É também, integra o grupo de especialistas que colaboram no desenvolvimento dos questionários do PISA 2021, projeto esse coordenado pelo Educational Testing Service, de Princeton. Então, é um prazer, Ricardo Primi, tê-lo aqui conosco agora, nessa tarde, debatendo junto com a Tatiana a apresentação do professor Mário Piacentini. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor Mário Piacentini, que terá uma apresentação em PowerPoint para apresentar, lembrando que nós temos tradução online para todos os que estão acompanhando esse seminário. para isso, vocês devem entrar na parte de interpretação, para ver se vocês querem acompanhar a exposição em inglês ou em português. Então, eu peço a todos que façam essa checagem agora dos seus computadores, para poder acompanhar a apresentação do doutor Mário Piacentini. Doutor Mário, muito obrigada mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. Passo a palavra a você para que faça a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Helena, pela invitação. Fico muito feliz com o convite e por estar aqui com vocês. Eu estou em Paris, na França, e espero que vocês, suas famílias e entes queridos, estejam todos bem e saudáveis nesse período tão difícil. Durante a apresentação, eu vou falar sobre o nosso trabalho com o PISA, com a avaliação de avaliações do século XXI e competências transversais. Eu vou falar bastante sobre o meu trabalho e a minha vida sobre os últimos anos, é um grande sábado do que estamos fazendo, e espero que vocês achem essas informações interessantes e que elas sirvam como inspiração para o trabalho tão importante que vocês vêm realizando no Brasil. Vou começar fazendo uma breve apresentação da PISA. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu sei que todos aqui conhecem. O PISA começou como uma iniciativa inovadora. Hoje, quando pensamos no PISA, pensamos, antes de mais nada, em uma avaliação de leitura, matemática e ciências. E, de fato, o PISA é isso aí. Essa é a área que mais interessa os países e também é a área que recebe a maior parte dos investimentos e dos recursos. O objetivo é produzir tendências confiáveis na trajetória dos alunos nessas matérias. Sempre o foco foi as competências principais, ou seja, uma ideia de contextualizar ao máximo os itens e como eles se enquadram nas situações da vida real. Agora, antes de mais nada, o PISA é uma avaliação de matemática, leitura ou uso do idioma e ciências. Agora, desde sempre, a motivação era ser inovador. Então, desde o início, o PISA foca também nas competências transversais. Por exemplo, em 2000, quando foi criado, o PISA incluía um questionário sobre competências transversais. A principal manifestação da inovação no PISA, a principal manifestação da inovação no PISA, dessa ideia de que há mais na vida, há mais na aprendizagem do que apenas matemática ou leitura ou ciências, é representada justamente pelos domínios inovadores. São basicamente novos testes, novas avaliações que a gente vem incluindo desde 2012 em cada um dos ciclos do PISA. em 2012 nós avaliamos a resolução de problemas geral, depois, em 2015, a resolução de problemas colaborativos, os 2018 competências globais, 2021, que agora vai ser 2022, por causa da pandemia, o pensamento criativo. já começamos também o trabalho para a edição de 2025, que é a aprendizagem no mundo digital. A parte principal do meu trabalho tem a ver com o desenvolvimento dessa avaliação, não são avaliações obrigatórias. nós desenvolvemos e os países que participam do PISA podem decidir se vão participar dessa avaliação extra ou não. A minha responsabilidade principal é garantir que a avaliação seja o mais robusta ou mais válida possível para, de fato, convencer os países a fazerem esse investimento extra e participar. não é apenas uma questão do valor técnico dessas avaliações. Ao decidir se vão ou não participar, os países estão dando voz à sua filosofia, suas crenças em relação à educação, suas aspirações em relação à missão da educação. Eu comecei a trabalhar nessa área na época das competências globais, foi um desafio muito grande, mas também muito interessante. Os países discutiram muito se era uma área que o PISA deveria incluir ou não, mas no final das contas a discussão foi bastante saudável porque forçou os países a assumir uma posição, a afirmar aquilo que eles dão valor. Não foi um trabalho fácil. O Ricardo e a Maria Helena pediram que eu falasse um pouco sobre o pensamento criativo, então a primeira parte da minha apresentação vai ser justamente isso. Eu vou explicar para vocês como funciona a avaliação. a gente vai coletar os dados internacionalmente em 2022, ou seja, a gente vai apresentar os dados, vai publicar o relatório no final de 2023, provavelmente. Eu vou falar um pouco sobre a motivação do PISA nessa avaliação do pensamento crítico. Todos nós concordamos que os insights criativos são o que movem a civilização e o progresso. Cada vez mais a sociedade depende de inovação e de criação de conhecimentos para resolver os desafios emergentes. Vai ser o pensamento criativo que vai nos tirar dessa crise. O tempo que vai levar para sairmos dessa pandemia vai depender, antes de mais nada, do pensamento criativo dos cientistas que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas, mas também nas soluções que os médicos e os hospitais adotam no dia a dia para lidar com essas questões e também no pensamento criativo dos nossos decisores políticos. É muito importante avaliar o pensamento criativo porque no mundo cada vez mais digital o pensamento criativo é a única competência humana que nunca vai ser substituída pela inteligência artificial. Bom, talvez no futuro longínquo, mas pelo menos por enquanto, no futuro próximo, isso não vai acontecer. Sempre vai haver essa diferença muito crucial entre a inteligência humana e a inteligência das máquinas. O pensamento crítico também muda a forma como os alunos aprendem e também a importância do tempo que os alunos dedicam à escola. o pensamento crítico pode ajudar numa compreensão mais detalhada das outras matérias e também dá mais satisfação aos alunos e ajuda a deixá-los mais engajados com o processo de aprendizagem. A avaliação do pensamento crítico só faz sentido se você acredita que ele é algo maliável, algo que pode ser desenvolvido no processo da educação. Inclusive, é assim que nós definimos o pensamento crítico no PISA. Nós falamos aqui da criatividade do dia a dia. Nós estamos buscando os grandes gênios criativos como Michelangelo ou Mozart. Nós estamos buscando aí uma capacidade que todos os seres humanos têm de pensar de forma inovadora, fora da caixa, quando surge um problema. Estou falando aqui de um problema aberto que não aceita apenas uma única solução. Nós achamos que esse pensamento criativo e nessas atividades informais podem ser fomentadas na escola e em todas as matérias. Para que as crianças possam pensar com sua própria cabeça e gerar novas ideias e novos conhecimentos, tudo isso vai depender, no entanto, do ambiente escolar, do ambiente social onde os alunos aprendem. Então, tem tudo a ver com as decisões que os professores e que as escolas tomam, por exemplo, em relação às tarefas que os alunos precisam fazer, também no incentivo que dão aos alunos para que eles tenham ideias inovadoras e também tem que dar aos alunos a oportunidade de que explorem essas ideias. Passando agora para a definição do pensamento criativo no PISA, ele é definido como a competência de se engajar produtivamente na geração, avaliação e aprimoramento de ideias de uma forma que resulte em soluções originais e efetivas, também avancem o conhecimento e gerem expressões impactantes da imaginação. Aqui, a gente está avaliando a capacidade fundamental dos alunos de gerar novas ideias. Vou explicar essa questão um pouco mais detalhadamente usando aqui o modelo de competências que mostra as diferentes facetas dessa avaliação. A primeira faceta chama-se gerar ideias diversas. Aqui, a gente avalia a capacidade do aluno de pensar de forma flexível entre as várias matérias, ou seja, encontrando diferentes soluções para o mesmo problema. a segunda faceta tem como foco a originalidade. Aqui, a gente solicita que o aluno tente explicitamente pensar fora da caixa de forma inovadora, de uma forma diferente dos outros, ou seja, gerar uma ideia original. Aí, nós avaliamos se eles conseguem, até que ponto conseguem gerar uma ideia para aquele problema que até o momento outros alunos não conseguiram gerar. A terceira faceta do modelo de competência chama-se avaliar e aprimorar ideias. E ele se chama avaliação e melhoria de ideias. Os alunos não começam do zero aqui, nós damos uma ideia preliminar e pedimos para que eles as aperfeiçoem. E, evidentemente, essas habilidades são exigidas no processo e dependem também da aplicação do pensamento criativo. Evidentemente, ser criativo na arte, na escrita e em outras formas, não é a mesma coisa do que ser criativo como matemático. E eu darei uma ilustração da capacidade dos alunos de pensar com flexibilidade e maleabilidade, cobrindo todo o espectro do aprendizado. Nós temos desenvolvido dois domínios, a expressão escrita e a expressão visual que exprimem a imaginação de diferentes formas, seja nas formas escritas, através de uma redação, através da elaboração de um título para uma história ou uma obra de arte, ou criar um roteiro para uma peça, um filme. Na expressão visual, pedimos para os alunos criarem um logotipo e no terceiro e quarto domínio, nós temos a busca de soluções criativas para problemas. Temos duas tipologias de problema, em primeiro lugar, os problemas sociais e depois os problemas científicos. e para deixar as coisas um pouco mais concretas, eu darei alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos uma ilustração muito fidedigna do tipo de exercício que encontramos no PISA. Aqui, no domínio de expressão escrita, pedimos aos alunos para criar uma história criativa que conecte todas as imagens mostradas nos dados, que é um jogo muito popular. E depois, nós vamos, então, verificar se os alunos fizeram associações de ideias não muito convencionais. E depois, eu posso explicar também como isso é determinado, ou seja, se essas associações não são, assim, tão comuns. e nessas unidades, então, aqui, por exemplo, nós estamos pedindo para o aluno criar um logotipo para um de gastronomia. E eles também recebem algumas ferramentas para criar o seu logotipo, que mostra a criatividade envolvida. e depois, nós analisamos se eles fizeram algo muito simples ou convencional, se eles realmente se esforçaram para criar algo que não estava dentro do esperado. Aqui, nós temos um exemplo do domínio social. O exercício, na verdade, é mais difícil do que parece. Nós buscamos todos os problemas que são importantes para os alunos de qualquer lugar do mundo. E aqui, nós temos, por exemplo, a exploração do problema da água. E pedimos aos alunos para gerarem três soluções possíveis para esse problema. no domínio da ciência, houve muita controvérsia entre os especialistas dos diferentes países. Eles diferiam sobre o que era esse conceito de criatividade na ciência. Muitas vezes, eles falavam que é importante ser muito bom em matemática e ciência para conseguir chegar a essa criatividade. e os exercícios que criamos têm a ver com essa ideia que é preciso ser bom em matemática e ciência para ser criativo. Então, claro, se requer muito conhecimento prévio dos alunos e isso foi algo que foi não muito apreciado. Então, no teste PISA, todos os itens de matemática não eram selecionados pelos países assim que a gente trabalha no PISA. nós produzimos várias unidades, vários itens e depois a gente pede aos países para se selecionarem os seus preferidos. De modo geral, os países não gostaram dessas unidades que enfatizavam muito o conhecimento matemático e científico. E acabamos ficando com os elementos mais ligados à engenharia. Então, por exemplo, temos exercícios onde se pede a criação de um novo produto. Aqui é uma bicicleta, a bicicleta do futuro. Como você imagina essa bicicleta? Que aperfeiçoamentos ela teria? E são três as melhorias pedidas. E aqui nós temos um outro exemplo. Aqui nós temos, na verdade, um dos poucos itens que é classificado em termos de nota automaticamente. é um jogo e nós pedimos para os alunos acharem diferentes soluções para esse jogo, para conseguir trazer a bola de uma posição para a outra. E há várias ferramentas também que eles podem utilizar para resolver o problema. Todos esses itens, com exceção feita a esse jogo, eram pontuados pelos avaliadores humanos. E pedimos também para que eles analisassem se a resposta estava atendendo aquilo que havia sido pedido, por exemplo, se alguém escrevesse algo que não tivesse nada a ver com a solução para a água e fosse até criativa, mas estivesse fora do escopo, a nota não seria positiva. Também pedimos para os analisadores de respostas para verificar se essas respostas ficam dentro do comum, ou seja, através das diferentes coletas de dados que fizemos, nós examinamos várias das respostas dadas e, com isso, criamos certas rubricas que dão aos avaliadores algumas respostas que são consideradas comuns e, então, eles têm que comparar com esse grupo de respostas para ver se a resposta é diferente ou não. E eu acho que vocês podem pensar em usar alguns desses itens aqui no Brasil com avaliação humana. Nós fizemos um teste ano passado com 11 países, 1.700 alunos, foi quase como uma prévia, na verdade, foi a prévia do teste de campo antes da crise da COVID e vimos que o resultado era positivo com esses quatro domínios. Mas, ainda mais importante, uma coisa que eu já discuti com o Ricardo, nós vimos que era possível, usando essas rubricas de respostas comuns, nós nível mais alto de confiabilidade, independente do avaliador. Isso quer dizer o quê? Dois avaliadores vão chegar às mesmas conclusões quando tiverem que analisar se a resposta é original ou não. E as evidências coletadas indicam que é possível utilizar esse tipo de item numa avaliação de grande escala. E quando queremos um alto nível de confiabilidade e também comparabilidade, essas rubricas são muito úteis. E esse é um exemplo do trabalho que estamos fazendo com as respostas automáticas. Usamos análise de cluster para identificar as diferenças entre soluções dadas. Isso nos exercícios baseados em jogos. Uma nota muito importante. Como eu disse, os itens não estavam muito relacionados com o currículo. Isso se deve um pouco às preferências dos países, mas também visava diminuir as diferenças entre o conhecimento dos diferentes países. Um ponto importante a destacar é que é possível utilizar um design muito parecido para avaliar o pensamento criativo em temas como, por exemplo, matemática, línguas, e essa é uma escolha que vocês podem fazer. Nós sabemos com base no trabalho que já fizemos que é possível usar inovações nas avaliações de matemática e pedir para os alunos darem diferentes respostas. A segunda parte da minha apresentação vai falar sobre o trabalho que estamos fazendo para o futuro. E eu acho que é uma questão muito importante que deve estar na mente de vocês. Afinal, o que devemos avaliar? Nós começamos um projeto muito grande junto com vários parceiros e começamos com uma revisão bastante ampla das várias estruturas de análise de habilidades do século XXI. E na compilação dessas estruturas acabamos chegando a uma tipologia de competências, seis categorias de competências cognitivas, intrapessoais, interpessoais, metacognitivas e autorreguladas, cívicas e de cidadania, digital e TIC. E o que nós observamos é que em todas essas estruturas há variações, mas também há muita sobreposição quando se trata de identificar as competências que importam para os cidadãos do século XXI. Pergunte para um empregador, para um pai, para um professor. Eles vão chegar a um consenso bastante considerável em relação ao que realmente importa na área de educação. Mas isso não basta. Por quê? Porque temos aqui uma longa lista de habilidades, como, por exemplo, essas dez habilidades do Global Economic Forum. E para o PISA e também para as avaliações do Brasil, uma opção seria criar uma avaliação para cada habilidade, mas essa não foi a nossa escolha no PISA. Estamos indo por um outro caminho, tentando criar uma estrutura mais bem integrada, porque sabemos que é importante saber qual é o contexto da vida e do aprendizado, do ensino que os alunos experimentam no século XXI e, a partir disso, tentar criar uma experiência que replique esse contexto. Então, estamos querendo criar situações de problema que são complexos, abertos, e que têm múltiplas soluções e um contexto significativo. O nosso argumento é que, se definindo essa situação, esse contexto, e se você desenhar bem, estruturar bem a situação, o problema, vendo o trabalho dos alunos, você consegue evidências de várias habilidades simultaneamente. Você pode ver, por exemplo, será que esse aluno analisa criticamente as informações? Será que ele sabe usar recursos? Ele consegue regular o seu próprio aprendizado? Você verifica, por exemplo, se ele utiliza o pensamento criativo ao avaliar e tentar várias soluções? Por isso, esses são os testes da futura geração e acreditamos realmente que nós poderemos criar evidências para várias habilidades do século XXI de forma integrada. porque, na verdade, é impossível separar uma coisa da outra. Nós precisamos de todas essas habilidades funcionando juntas. E o que nós almejamos é diferenciar os alunos que conseguem trabalhar e funcionar como especialistas em adaptação. Quem são eles? Esses especialistas são as pessoas que não só são extremamente capazes de replicar uma situação, por exemplo, alguém que conhece todas as regras de xadrez e pode usar várias jogadas, mas também de usar recursos e inovar em relação àquilo que já foi adquirido como conhecimento. Então, como avaliar essa flexibilidade, essa capacidade de ser inovador? Como eu disse, isso só é possível com muito investimento na mudança do design das tarefas. Eu nunca vou realmente modificar a fundo as avaliações se eu continuar com um ambiente de testes, de múltipla escolha, um teste e muito simples. Você pode ser tão inovador quanto quiser, mas as evidências que você coletará serão limitadas. Portanto, estamos tentando inovar o design usando ambientes de aprendizado aberto, vou dar-lhes um exemplo, e queremos ter também avaliações com escolhas para que o aluno possa fazer as suas próprias opções e também daremos a eles recursos de aprendizado e um feedback bastante sofisticado. Como na vida real, quando você faz alguma coisa, você sabe na hora se vai dar certo ou vai dar errado. E num teste, isso também deveria acontecer, deveria haver algum tipo de feedback. Esses são testes muito adaptados à experiência do aluno, porque se quisermos avaliar a metacognição e autorregulação, os alunos têm que ser levados a um nível mais elevado. O teste tem que ser difícil, mas não difícil demais. Deverá haver incentivos para que eles busquem recursos e a maior inovação é nos dados, analisar tudo o que eles fazem na plataforma digital. Ou seja, algo muito amistoso do ponto de vista tecnológico. O que nós queremos atingir é, em vez de usar os relatórios PISA baseados nessas avaliações únicas, o que nós queremos é um tipo de relatório multidimensional. E só faz sentido criar essas experiências complexas onde medimos não só as habilidades cognitivas, mas também a motivação, a autorregulação. Só faz sentido isso se você puder dizer aos decisores e aos professores para diferentes públicos, essa história que conta dos pontos fortes e dos pontos fracos. Dois alunos num certo nível, mas o aluno um tem muito conhecimento, mas ele não se esforça. E o aluno dois tem muito menos conhecimento, mas ele fica motivado, se engaja e se dedica. Então, com esses relatórios multidimensionais será possível mostrar isso. E, claro, a gente sabe que há também algo que se perde porque o relatório unidimensional tem mais confiabilidade. No entanto, usando dados de processo, isso será possível. vou lhes dar um exemplo. Aqui nós temos o trabalho que nós fizemos para os ambientes digitais de 2025. Estamos analisando o que o aluno consegue aprender com recursos digitais. E aqui ciência, experimentos de condutividade, modelos e também simulações de construção. É realmente uma experiência construtivista de aprendizado. Você consegue aprender muito sobre o aluno quando você pede para ele que construa algo. A definição, então, é a capacidade de entender e resolver problemas com ferramentas digitais, engajando-se num processo de aprendizado autorregulado. e esse processo envolve também vários indicadores como a capacidade do aluno monitorar o seu progresso, fazer melhorias iterativas na interface digital e também de administrar sua própria motivação. E aqui nós temos a tarefa complexa sobre a qual eu falei. Nós apresentamos um objetivo de aprendizado do aluno, avaliamos o nível de conhecimento prévio do aluno, eles recebem um tutorial onde aprendem a usar a ferramenta e depois eles fazem as suas próprias atividades, criando, por exemplo, um mapa consensual e finalmente vem as questões e nós pedimos que eles apliquem aquilo que foi aprendido a outras situações. Quanto às evidências, elas são muito mais ricas porque você vê o que foi construído, nesse caso nós analisamos se eles criaram uma boa apresentação de um certo fenômeno, mas também usamos os dados de processo para criar indicadores mais complexos. Mostrando os processos de resolução de problemas e aprendizado. Aqui queremos ver se os alunos podem usar um programa, eles recebem uma tarefa a executar e depois eles recebem feedback, se conseguiram ou não, se tiveram sucesso e se eles não conseguirem, eles vão receber outros recursos, exemplos de soluções, eles podem ler esse material, adaptar suas soluções, voltarem ao exercício e fazerem os aperfeiçoamentos. E com essas iterações nós vamos construindo indicadores relacionados a processos de autorregulação, a capacidade de pedir ajuda, essa é uma competência central que vale a pena medir e que estamos tentando medir. A última parte dessa apresentação um tanto longa é essa nova ferramenta que nós estamos desenvolvendo, é o PILA, Platform for Innovative Learning Assessment. Quando vamos fazer uma mudança no processo de avaliação, nós precisamos de ferramentas, precisamos realizar experimentos no nível mais limitado do PISA, porque o PISA é enorme, então a gente desenvolveu justamente essa plataforma com dois objetivos principais. Primeiro, todas essas tarefas que eu mostrei para vocês agora são disponibilizadas para os professores para que eles possam aprender a usá-las, também vão ter acesso àquele painel multidisciplinar e essa plataforma também vai ser a principal área onde faremos os experimentos e também outras pesquisas nessa área. são vários módulos que cobrem uma série de áreas, uma série de matérias e é uma estrutura fácil de usar e deixa claro para os professores quais são as competências que os alunos devem ter e que vão ser avaliadas nos módulos. Em seguida, é montado um problema, uma tarefa que pode ser acompanhada com esse painel interativo, os professores podem utilizar o painel para monitorar o progresso, os avanços dos alunos nessa tarefa. Nós também temos novos recursos em vias de implementação para que os professores possam customizar, ou seja, utilizar já as ferramentas que estão lá, mas possibilitar que os educadores, que os professores também possam construir suas próprias ferramentas usando esses mecanismos tecnológicos. queriam fazer alguns agradecimentos, porque realmente é um trabalho que existe muito e isso é possível graças à nossa rede de organizações parceiras. Então, somos muito gratos ao Instituto Unibanco no Brasil, que tem sido um parceiro maravilhoso nesse trabalho. se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail e se tiverem qualquer pergunta, também podemos respondê-las agora. Muito obrigada, Mário, excelente apresentação, eu fiquei aqui seguindo o tempo todo, parabéns, foi muito bom, muito bom mesmo, eu pergunto se nós vamos passar para as questões dos que estão seguindo ou se antes passamos para a apresentação da Tatiana, os comentários da Tatiana e do Prime e depois abrimos para as perguntas, é melhor assim, Leandro? Oi, Marilena, na realidade, acho que a gente pode fazer assim, sim, primeiro passa para a Tatiana, passa para o Ricardo e depois a gente faz as perguntas, acho que funciona melhor, né? Tá bom, então, obrigada, primeiro eu passo então a palavra para a Tatiana Filgueiras, por favor, Tatiana. Obrigada, Marilena, obrigada, Mário, assistindo a incrível apresentação do Mário, a gente fica com muito orgulho aí do próprio IU, né, que está investindo nisso, acho que é uma visão de futuro, é como se a gente tivesse enxergado o futuro pelo buraquinho da maçaneta, mas eu enxergo metade do copo cheio e metade do copo vazio, né? É impossível a gente não pensar na distância disso que está sendo mostrado com o que a gente tem de realidade hoje no Brasil, né? A gente vê as redes tentando comprar chip para os alunos terem acesso à tecnologia, às vezes compram chip, mas não tem a cobertura da operadora, a gente sabe de menino que sobe em árvore porque é onde pega melhor, enfim, tem um gap aí grande, mas na metade cheia do copo, né? A melhor forma da gente endereçar esse gap é ter um trabalho incansável na direção de uma advocacia para que essas competências que são tão relevantes para o século XXI possam, de fato, chegar na escola, né? Elas são importantes para esse mundo que está mudando de forma dramaticamente rápida, né? numa mudança exponencial e tem uma nova face da desigualdade no mundo e que essas competências, o desenvolvimento dessas competências ajudam a reduzir, né? Esse gap. Todo mundo conhece, né? Pessoas com o mesmo nível de instrução, de escolaridade, algumas que caem em fake news, né? Acho que o fenômeno pós-verdade, o negacionismo, fake news, coloca a gente numa situação de muita necessidade de ter um pensamento mais complexo, mais sistêmico, e isso precisa ser desenvolvido na sala de aula, isso precisa ser desenvolvido na escola, né? Então, essas são competências que são necessárias para formar os pensadores independentes que a gente precisa para lidar com esse mundo complexo, VUCA, né? que a gente fala, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E por que que é importante medir, né? Porque a gente começou uma tarefa e a gente está deixando essa tarefa incompleta. Quando o Brasil aprova a BNCC com as dez competências gerais da BNCC e a reforma do ensino médio, né? Com seus itinerários formativos, essas competências elas estão ali incluídas de forma direta e indireta, né? Da BNCC eu posso citar aqui a competência dois que é o pensamento científico, crítico e criatividade, a cinco que é a cultura digital e a seis que diz respeito ao mundo do trabalho e projeto de vida, elas estão direta e indiretamente atreladas ao desenvolvimento dessa competência que o Mário nos apresentou aqui. Por que indiretamente? Porque para o desenvolvimento dessas competências de criatividade e vocês falam de inclusive novas competências e eu sei que esse pensamento criativo é um construto novo, mas a literatura trata já há bastante tempo da criatividade em si, as competências socioemocionais estão na base do desenvolvimento dessas competências que são híbridas, que misturam o cognitivo com o socioemocional e elas também estão explícitas na BNCC, dentro de autogestão, como foco, persistência, disciplina e abertura ao novo, imaginação e curiosidade, ou seja, a tarefa está incompleta, a gente já começou a trabalhar com o currículo, a gente arranhou aí os esforços esforços de mas se a gente não alinhar as avaliações, a coisa fica descasada. Eu ouvi de mais de um secretário de educação que é muito bacana trabalhar com competências inovadoras, que ele entende as evidências de que elas são importantes para viver, trabalhar, constituir família no século XXI, ou seja, elas são necessárias para o aluno que está sentado no banco da escola hoje, mas se o MEC está avaliando outra coisa, o gestor não quer sair mal na foto, então elas vão ser deixadas de lado se a gente não fizer um esforço enorme de avaliação, né? E eu costumo dizer que quando a gente está falando de competências inovadoras, só pensar no currículo, na formação e na avaliação não é suficiente, né? Tem uma outra dimensão aqui que a gente precisa pensar que é a dimensão da comunicação, porque convencer as pessoas que alfabetizar na língua é importante, a gente não precisa explicar muito, para convencer as pessoas que essas competências inovadoras são importantes, a comunicação é também uma tarefa muito importante, que vai requerer esforço de todos os players aí da área de educação, né? A gente trazer para as famílias que não têm acesso à informação, as que não têm acesso à educação, que não tiveram as oportunidades que os seus filhos estão tendo, a visão de como essas competências são importantes para que eles possam concluir a sua escolaridade onde eles precisam estar. E eu queria trazer aqui mais dois pontos, um com relação aos desafios que a gente tem para colocar em prática o que está preconizado na BNCC e o que vai ser medido pelo PISA daqui a pouco, né? como que a gente coloca a criatividade em sala de aula, que é a superação das crenças limitadoras, e eu vou citar algumas aqui, né? Que elas já foram contestadas pela ciência, mas elas continuam sendo muito férteis em sala de aula, né? Uma das crenças é que existe uma resposta só certa. Então, se a gente tem um sistema educacional focado em ter uma resposta certa e o resto está errado, não é o ambiente propício para que a gente desenvolva o pensamento divergente, a criatividade. Um segundo ponto é a questão que o Mário já trouxe, que é a questão do little si, né? Que é a criatividade do dia a dia, a criatividade que todos têm. Então, outro mito que a gente precisa quebrar é o mito de que criatividade é para poucos, criatividade é para todos, né? Outro mito que a gente precisa quebrar é de que criatividade é um percurso individual, introspectivo, não é. Criatividade pode ser feita em colaboração e ela é focada em alcançar resultados práticos para a vida das pessoas também, né? Não é uma questão de artistas, enfim, ela é focada em trazer solução de problemas práticos para o dia a dia. Outro mito que a gente precisa quebrar, elas não são maleáveis, só é criativo quem nasce criativo, né? A ciência já diz que criatividade é maleável, que isso pode ser desenvolvido e pode ser desenvolvido via escola, né? Um outro mito é que ela requer um tempo extra do professor, ela não requer um tempo extra do professor, ela pode ser feita em conjunto, de forma articulada com as áreas do conhecimento, né? Outro desafio que a gente tem, para desenvolver criatividade, a gente precisa de um ambiente que gere confiança, os contextos que têm julgamento presente não propiciam o desenvolvimento da criatividade, por isso que a gente vê com dados da própria OCDE que a criatividade ela tem quedas importantes em todas as transições do ciclo de ensino, porque é quando novas regras emergem, né? E o aluno precisa se adaptar a essas regras, então nesses momentos é onde tem uma queda aí do desenvolvimento criativo desses alunos. Um outro ponto importante, a gente precisa superar as estratégias de ensino que são pouco eficientes, né? A gente tem dados aí da rede Ciência pela Educação, da rede CPE, de que no Brasil as escolas públicas e privadas ainda colocam muito foco em estratégias que são pouco efetivas para aprendizado, que é memorizar, reler, grifar, resumir, né? E essas competências como criatividade, pensamento crítico também, que elas são ao mesmo tempo higher order skills, elas têm um desenvolvimento cognitivo importante, profundo e com uma duração, é um aprendizado muito profundo, né? E elas também são deep learning, ou seja, elas são desenvolvidas a partir de experiências, se não de conhecimento teórico, processamento cognitivo e os ganhos são duradouros, então são novas formas de aprendizado que podem substituir as formas de aprendizado que a gente tem usado hoje, que são muito pouco efetivas, né? Vou pular alguns aqui, porque acho que eu estou me estendendo muito, e outro desafio é que a gente precisa atuar no que a OCDE traz nesse report, que são os facilitadores que são ligados ao indivíduo e ao contexto, né? Então são características do indivíduo que se desenvolvidas facilitam o desenvolvimento dessa competência, da criatividade, e outras características que são do ambiente, né? Que tem a ver com o que eu trouxe aqui, o clima escolar, as normas, a abertura, um ambiente sem julgamento. Mas a gente tem também oportunidades, e aí eu passo para a parte final da minha fala, que é um consenso, né? De que essas competências contribuem para a metacognição, para a construção da identidade, favorecem o desenvolvimento de competências sociais e competências pessoais, é uma forma de combater a face mais óbvia da desigualdade que a gente tem hoje, que é a ameaça de abandono escolar, porque elas trazem uma dimensão diferente, uma dimensão da diversão, da curiosidade, do engajamento, do interesse do aluno, então elas ajudam a combater essa face mais dura que a gente está e vai ver, né? Nos próximos meses que é a evasão escolar, e elas são construtos que promovem a inovação, como o Mário disse, e desafiam os padrões e as hierarquias vigentes, portanto, elas estão muito bem aceitas pela geração Z, a gente precisa olhar quem é a geração que está na escola agora e o que ela está buscando, né? Por fim, elas ajudam a uma renovação necessária, porque se a gente acreditar que educação é a pura transmissão, a mera transmissão dos conhecimentos que já são socialmente aceitos, não vai ter espaço para isso, né? E a gente abrindo espaço para isso, a gente ajuda a atualizar esse conceito aí de educação. Eu agradeço de novo pela oportunidade, para mim é uma continuidade de uma conversa, há um ano atrás a gente estava com esses parceiros num encontro, o Schleiser falou em nome da OCDE, a gente traduziu para o Brasil o relatório de vocês com casos de 11 países que estão colocando isso em prática, isso não é uma utopia, esse livro pode ser baixado aí no site do Instituto Ayrton Senna, tá? E assim, Maria Helena, acho que a gente tem aí pela frente um desafio muito grande, que é não permitir retrocesso na garantia de direito dos estudantes brasileiros, né? A gente tem a base aprovada, as 10 competências gerais e acho que a gente tem que unir esforços para que a gente não tenha agora um retrocesso, uma volta ao que é muito básico, porque o tempo não vai parar, o relógio não vai parar, se a gente voltar para a educação que a gente tinha agora há pouco, numa visão muito conservadora, a hora que as coisas voltarem ao normal, se esse normal um dia existir, o tempo vai ter passado e a gente não vai ter preparado as crianças e os jovens aí exatamente para as competências que eles vão precisar ter, né? Para viver, trabalhar, enfim, se desenvolver e ser felizes nesse século aí 21. Agradeço aí pelo tempo e pela oportunidade. Muito obrigada, Tatiana, foi excelente a sua fala, eu simplesmente fiquei até emocionada com a sua fala a respeito da importância da base, de o que falta fazer, porque, na verdade, é o tal do copo meio cheio, meio vazio mesmo, né? Tem a base, tem o novo ensino médio, tem uma proposta de currículo por competências que tangencia questões que são muito relevantes no debate atual, como o próprio Mário mostrou e a Tatiana agora, trazendo aqui para o nosso contexto brasileiro, né? Mas está faltando a outra perna, as avaliações, né? Enquanto não tivermos uma mudança profunda, séria, substantiva nos processos avaliativos no Brasil, nós não teremos condições de realmente implementar tudo que tem de bom e de inovação na nossa base nacional comum curricular. Foi ótimo, a tua fala, adorei, se você tiver um texto escrito, por favor, mande que a gente publica no site da BAB. Muito bom, parabéns, Tatiana. Passo agora para o Ricardo Primi. Oi, Mariana. Oi, Ricardo. Então, vamos lá, vou tentar também ser breve aqui, fazer alguns comentários, eu queria também primeiro parabenizar o Mário pela apresentação, excelente, bem legal ver tudo isso que você está fazendo e também conhecer essa nova plataforma e tudo o que está está por vir no PISO. Bom, o primeiro ponto, eu queria então pegar a carona nessa ideia da avaliação, que a Marilena ressaltou também, trazendo a base, as competências gerais da base, então, se a gente olhar lá as competências 2 e 7, não vou lê-las, mas acho que vocês podem ver que ela vai explicitamente se referir a pensamento criativo, criatividade e argumentação, então, ela coloca isso, que o sistema educacional prescreve que precisa desenvolver essas competências mais complexas, além disso, tem uma outra competência que fala do uso de tecnologias digitais, competência 5, uso com crítica ou com raciocínio crítico das competências digitais e uma terceira que é de comunicação, mais de como se expressar em diferentes maneiras, etc, também um pouco fala de criatividade. Tem as outras competências que também mostram que seria aspectos socioemocionais e tudo mais, mas eu estou enfatizando essas, pensando nesse contexto desse webinário, para a gente pensar um pouco no que a gente pode aprender e, vamos dizer assim, se inspirar nesse trabalho do PISA, né? Então, agora, falando um pouco do PISA, bom, assim, se a base coloca isso, nós temos que avaliar, né? A gente tem que colocar, tem que construir instrumentos de avaliação, tem que trazer para os sistemas de avaliação no Brasil a avaliação dessas competências para poder monitorar, para saber o que as escolas estão fazendo, para justamente ver se a gente está cumprindo essa, com esse objetivo que está na base. Bom, e como avaliar isso? Essa é a questão, e eu acho que aí é que esse webinário, essa apresentação do Mário é brilhante para trazer para a gente ideia, já é possível fazer isso, então eu queria só chamar atenção, né? Com um outro comentário, vocês virem aquela linha do tempo que o Mário mostrou no início, desde 2000 já existe isso, então, eu acho que o PISA já vem fazendo isso, tanto em provas, né? Via questionários, quanto em provas cognitivas, tentando avaliar essas competências complexas, né? E nós estamos vendo, vamos ver agora as provas de criatividade, né? É uma outra coisa super importante, que isso é tudo baseado em comissão de especialistas internacionais, então é uma experiência mundial, vamos dizer assim, que se reúne e tenta se debruçar ali para produzir esses instrumentos. O mais interessante é que tudo isso fica depois disponível, né? Lógico que vem toda a base de itens, mas os dados dessas avaliações ficam disponíveis, né? Para pesquisadores, para outras pessoas que queiram fazer, por exemplo, esse instrumento que o Mário lembrou lá da Cross Cultural Competencies, né? Lá de 2000, é um questionário que justamente mede esses aspectos também, né? Só que por questionário que era autorregulação, metacognição, motivação, autificácia, uma série de coisas. A gente está fazendo, inclusive, pesquisas agora com as sociomacionais que a gente tem trabalhado no Instituto, com esse questionário do PISA, inclusive tem dados, também você pode fazer análise do Brasil, inclusive de 2000 que responderam esse questionário. Então, isso é fenomenal, acho que pensando aqui, né? Pensando a BAV, pensando na comunidade de avaliação, que tem toda essa experiência ali que a gente pode usar e pode aprender e pode aprimorar, né? Então, isso é muito importante, né? Uma outra coisa que eu acho que o PISA também inova bastante, então, assim, eu estou trazendo isso para enfatizar que a gente precisa olhar isso, a gente precisa se beber desse conhecimento, esse conhecimento é disponível, e, na verdade, esses dados são justamente para isso, né? Você tem essas avaliações, tem os instrumentos, tem esses modelos, né? Que o PISA propõe, e depois eles também têm esses dados internacionais que a ideia, o objetivo é que a partir dessa comparação dos dados internacionais entender, né? Dos sistemas, poder entender e aprender e cada país desenvolver o seu a partir dessa aprendizagem. Então, acho que a gente tem que, assim, eu estou fazendo um chamamento aqui, né? Para todo mundo, da BAV, da comunidade, que a gente tem que explorar mais isso, né? Explorar esses dados e aprender com eles, né? Uma outra coisa importantíssima é a avaliação computadorizada, que o PISA recentemente, mesmo as provas cognitivas, já são todas computadorizadas. Então, isso também é algo interessante. Eu sei que, bom, no Brasil a gente tem, pode fazer isso, mas não pode fazer isso em larga escala, em todos os lugares, mas, enfim, vamos pensar assim, olhando para o futuro, olhar para essa experiência de avaliação computadorizada, né? Aí, esse tem, existe essa ideia. O que acontece com a avaliação computadorizada? Você tem, a gente teve sempre esse sonho de medir se não... fez, né? E não avalia o processo, como é que ela chegou ali, né? Então, eu estudei, por exemplo, no doutorado, isso, essa ideia da avaliação de inteligência, tentar entender o processo, como é que a pessoa chega à resposta e tal. Agora, e assim, o processo, não só o produto, né? E tem avaliações mais ricas. Só que é difícil fazer isso. Só que agora, com os testes informatizados, você tem uma série de informações de processo, né? Você tem tudo anotado ali, o que a pessoa fez. Então, você tem um processo anotado, né? O chamado log files, né? E aí, surgiu um novo campo de informação, de avaliação, de olhar para esses arquivos e tentar entender que processo está ocorrendo e usar isso como medida, como indicador, como o Mário colocou, né? Agora, isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, cria dados imensos. Eu acho que, sim, a impressão que dá vendo os congressos, parece que a pessoa não sabe muito o que fazer com isso, né? e com esses dados de processo, né? Então, inclusive, eu acho que é disponível, não sei se é disponível já online, nos dados do PISA ou via contato com o PISA, mas, assim, eu já vi muitas apresentações de análise desses dados de processo, né? Mas, acho que, assim, é interessante, mas é um desafiador porque, aparentemente, não sabe bem o que fazer com tudo isso ainda, né? Bom, diante de tudo isso, eu tenho algumas perguntas, vou terminar, né, com algumas perguntas. Mário, você não precisa responder todas, mas eu vou trazer como provocação, assim, para a gente poder discutir, né? Uma coisa importante, estou pensando assim, eu gosto muito dessa plataforma e do PILA e da ideia que você tem, né, de você ter um ambiente gamificado, de aprendizagem, basicamente, né? E, a partir daí, extrair indicadores, né? A questão toda é justamente isso, né? Vocês têm tido experiências de bons indicadores para avaliar certas coisas? Vamos voltar os olhos para uma situação clássica, né? Um teste clássico de tipo múltipla escolha, PISA, matemática, ele é aquela coisa assim, não dá, assim, não dá para ser muito gamificado. Por quê? Porque ele tem que testar o limite das pessoas, né? Ele tem que ir, dando um desafio, um problema, e a pessoa tem que resolver. E aí ele vai indo até que ela para de resolver e não consegue mais ou resolve alguns outros não e parou, ele sabe o nível. Então, uma avaliação, muitas vezes, tem essa lógica, né? Mesmo, estar no limite não é muito uma coisa gamificada, é chato, né? Você vai se frustrar em algum momento, né? E o ambiente gamificado, tudo bem, tem limites, mas ele não é criado para isso, né? Ele é criado para ser lúdico, para você deixar a exploração e deixar a pessoa... Então, a pessoa pode não explorar nada e ter um desempenho ruimzinho, né? Mas o ambiente não é muito para isso, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a uma solução a isso, né? De como... Porque eu fiquei pensando assim, será que o Pila, né? Uma plataforma mais de aprendizagem que secundariamente ela permite fazer avaliação, né? E se ela permite isso, quais indicadores conseguem medir o quê, né? Isso é uma coisa super importante. Para a gente não ficar perdido nesse mundo areal de dados de log process, né? Será que tem indicadores pensados para medir certas coisas? Ou o Pila é mais uma plataforma de avaliação mesmo, mas que... Primeiramente de avaliação, mas que ela é num ambiente de aprendizagem. Então, essa é a minha dúvida também, assim, disso, né? Um terceiro aspecto é a questão da inteligência artificial, né? Como que ela vem sendo usada nisso? Porque acho que é um dos caminhos, né? Que podem extrair indicadores disso. Quer dizer, eu já vi alguns exemplos, mas eu sei que... Então, se você tiver novidades, eu também já acompanhei coisas com você, Mário, na OCD, mas se você tem novidades disso, né? Um terceiro, acho que um... Não sei se é terceiro, eu já tenho tanto ponto que... Mas, enfim, o aspecto socioemocional, você também falou de intrapessoal e interpessoal, né? No Pila, vendo, parece muito mais que você consegue medir os aspectos de metacognição e de aprendizagem autorregulada, né? Que é um dos aspectos de metacognição. A gente está, inclusive, fazendo uma revisão, atualmente fazendo uma revisão sobre isso no IAS, de ver esses construtos socioemocionais e também conativos, que envolvem motivação e metacognição. Então, parece que essas atividades permitem bastante medir isso, mas e os aspectos mais intrapessoais e interpessoais? Eu sei que teve a prova de colaboração, né? No ano anterior e tal, mas isso é possível também dentro do Pila, se estão pensando. E, por último, tem algumas discussões também da questão da criatividade, né? Eu já estou discutindo com especialistas, muitas vezes eles... Assim, o primeiro ponto que eles trazem é ah, mas criatividade ela é culturalmente definida, cada cultura tem a sua visão de criatividade, é impossível fazer uma avaliação comparada assim de vários países. Ou seja, é exatamente o contrário do que o Pisa vai fazer. Eu sei, eu entendo lá, eu também pensei junto com você sobre isso, dessas questões, mas, assim, vocês têm... A minha dúvida, o meu... Talvez um ponto seria talvez o Pisa, para poder ficar comparável, às vezes ele vai ser uma tarefa um tanto mais próxima de algo cognitivo do que tão criativo, radical, assim, né? Porque se ele for muito, assim, muito, muito radical, acaba caindo nesse problema, né? De que você... É muito difícil definir o que é novo em culturas muito diferentes, né? Que consideram... Então, às vezes ele pode ficar uma tarefa que é, sim, criatividade, a produção divergente e tal, mas ela é, enfim, dentro de um contexto um pouco mais cognitivo do que uma tarefa mais de criatividade arte, assim, que é um treco, né? Que envolve uma coisa muito, muito aberta, né? Então, não sei se vocês têm pensado nisso, ou se vocês têm ouvido essa crítica, como é que vocês têm lidado? Bom, eu acho que em geral era isso, né? Eu trouxe vários pontos, é mais uma discussão. Eu queria parabenizar de novo e, de novo, também enfatizar a importância do PIS e acho que a gente precisa cada vez mais estar em contato com isso e aprender, né? Tem muita coisa interessante lá, os frameworks a cada ano que aparecem, as tarefas, os exemplos que são colocados, acho que são bastante... São inspirações para a gente poder pensar, né? E tentar desenvolver, melhorar a nossa avaliação, especialmente dessas competências complexas que a BNCC está falando, né? Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Excelentes as suas observações, muito boas. Eu também tenho perguntas para o Mário, uma delas é a respeito do PILA, né? Porque o que mais me chamou a atenção do PILA é assim, bom, o PILA é uma plataforma, é uma plataforma que busca avaliar as competências chamadas híbridas, né? Mas em que medida o PILA já integra os processos formativos? Eu acredito que sim, as avaliações formativas com as avaliações feitas por meio de teste, quer dizer, avaliação de processo com as avaliações tipo assessment, né? Eu acredito que os pontos que o PRIME e a Tatiana trazem são pontos que, se nós não avançarmos nessa direção, nós não teremos a implementação da BNCC, né? Nós temos aqui um grande problema no Brasil, que é uma certa dificuldade em dar continuidade a uma política pública que está normatizada pelo Conselho Nacional, que os estados e municípios já estão desenvolvendo, estão trabalhando, a formação de professores está andando, mas falta um elemento chave, que é a avaliação, quer dizer, as nossas avaliações, hoje, elas seguem literalmente as mesmas matrizes, o mesmo modelo de avaliação que foi implantado em 1997, né? Nós não tivemos uma renovação assim, ao contrário do PISA, né? Que, como o Mário mostrou, nós vemos uma linha do tempo e como o PISA vai evoluindo a cada aplicação. Aqui no Brasil, não. Nós tivemos uma ampliação do universo, quer dizer, nós fomos ampliando. Começamos, o SAEB era uma prova mostral, depois o ENEM tinha outra finalidade, que era um exame para aluno que estava concluindo o ensino médio, mas, enfim, o SAEB, que é o grande sistema de avaliação que nós temos e que é importante para apoiar a implementação da nova base nacional comum curricular. O SAEB ficou parado no tempo. Recentemente, em 2017, teve alguns ajustes em relação à base e uma proposta de mudança na matriz, mas isso ainda não resultou em, de fato, alterar o modo de funcionamento do sistema. Então, o objetivo aqui no Brasil é sempre avaliar todo mundo, avaliar 10 milhões de alunos, 15 milhões de alunos, 8 milhões de alunos e não fazer uma avaliação que realmente seja uma medida mais relevante para o desenvolvimento das competências híbridas ou das novas competências, das competências inovadoras. Isso parece que não está muito na nossa agenda. E é disso que se trata quando nós falamos da implementação da base. Então, eu agradeço todas as observações. Não sei se tem alguma pergunta aí no chat, mas antes de passar para as perguntas, eu gostaria que o Mário pudesse reagir às questões que foram mencionadas. Muito, muito obrigado, Tatiana, Ricardo e Maria Helena. Comentários muito interessantes. Eu não vou conseguir responder a tudo, mas gostaria de fazer algumas observações gerais. começando com essas avaliações, elas são essenciais, é preciso mudar o que está sendo feito na sala de aula, porque não é a avaliação que deve mudar o ensino. E tem muita coisa que é ensinada só para a finalidade dos exames. E a gente sabe que avaliações que são pobres, precárias, outras que só focalizam o conhecimento básico e a replicação de procedimentos. E isso é uma perda de tempo para quem aprende, mas se houverem mudanças nos exames e nas avaliações e houver realmente uma apresentação autêntica e se os professores conseguirem achar o tempo de preparar os alunos para fazerem esses exames, aí o investimento vale muito a pena. E eu acho que essa é a grande mudança radical que tentamos promover, fazer com que a avaliação seja mais próxima a realizar a realidade do ensino. É isso que eu tentei mudar, e mostrar no trabalho que nós fazemos para a próxima plataforma, vamos tentar avaliar os alunos através de atividades de engajamento, eles não vão se sentir como se estivessem fazendo uma prova, há desafios, há coisas difíceis, nós damos a ele um propósito, no entanto, eles têm que descobrir alguma coisa, e eles também recebem ferramentas para tal, e nesse processo que é diferente do expresso comum, onde você simplesmente faz uma pergunta e depois verifica se ele marcou a caixinha certa da resposta, e o tipo de perguntas que fazemos são aquelas em que eles são desafiados nos seus conhecimentos, tentamos escolher as perguntas contra-intuitivas, contra-intuitivas, por exemplo, algum fenômeno natural ou científico tratado, e nós sabemos que todos os alunos são bons alunos, mas há muitas concepções errôneas a respeito desse assunto, e damos a eles recursos para que contestem as informações, para que eles investiguem, usem texto, usem vídeo, façam pequenos experimentos, e com isso eles ganham uma oportunidade de fazer ou elaborar o pensamento crítico, então é isso que a gente busca, para mim, essa é a competência fundamental, a capacidade de aprender autonomamente, e é sempre uma atividade composta, para ser um aluno autônomo de vida inteira, você tem que ter a capacidade crítica, a motivação e a autorregulação do seu tempo, do seu nível de esforço, então essa é a avaliação que nós estamos tentando elaborar para a próxima geração, e o que a gente tenta fazer no PILA, uma plataforma de avaliação, Ricardo, mas as experiências são como uma experiência de aprendizado, e observando, então, os alunos construírem o conhecimento nesse ambiente interativo, nós coletamos dados e testamos o conhecimento, porque também é uma concepção errônea, essa de que o conhecimento não vale nada, não importa, não, o conhecimento é importante, e conseguimos medir muitas coisas, e tentamos, então, superar aquele gargalo dos dados de processo, se você fizer um exame no computador e você coletar os dados, mas depois, ou seja, se antes, quando você estava fazendo o projeto, o conceito, você não sabia como ia usar esses dados, depois você faz com tudo isso, com esse volume gigante de dados, então, por isso que eu digo que é importante investir no projeto, no conceito, e perguntar-se, o que um especialista faria aqui, como interpretar essas diferentes ações, você vai construindo como um andame, algo onde você vai subindo, e no fim, através disso, você vai coletar dados, por exemplo, um sistema de ajuda, em duas camadas, então, primeira vez que ele faz uma pergunta para o sistema, ele recebe uma informação, depois você vai verificar se essa informação foi usada, o que foi feito dessa informação, e aí o sistema dá uma outra orientação, e você pergunta, olha, antes de clicar de novo no botão, você usou a informação? Então, examinando a sequência de ações, é que a gente percebe se eles estão usando o sistema de ajuda produtivamente, é o que nos dá essa noção, será que esse menino é um bom aluno, um bom, uma boa pessoa que aprende, e se nós conseguirmos, então, incorporar essas avaliações numa experiência lúdica de aprendizado, bom, esse é meu sonho, né, é o sonho que eu tenho, que haverá menos necessidade de fazer mais provas no fim do ano, e nós teremos muitas informações sobre os alunos que vão sendo coletados durante o ensino, para mim, essa deve ser a finalidade da tecnologia, e quanto à inteligência artificial, já estamos colaborando com vários pesquisadores, o grande, o grande desafio de usar as tarefas abertas é que é muito trabalhoso, consome muitos recursos depois para dar nota nas respostas, a gente, olha, levou dois anos para criar essas rubricas relacionadas ao pensamento criativo, e para quem faz a correção também é muito trabalho, mas a inteligência artificial está aí e vai nos ajudar também com as respostas abertas, eu acho que, na verdade, não vai acontecer imediatamente, mas o potencial é isso. Claro, em relação à criatividade, sempre haverá diferenças culturais, é por isso que o nosso foco é num conjunto de atitudes criativas, na capacidade de pensar diferente, mas há muito na criatividade que tem a ver também com a importância daquilo daquilo que você fez, por exemplo, a beleza estética do seu drone, ou se você fez uma poesia, a beleza dessa poesia, e isso realmente não é o foco do PISA, porque o julgamento é subjetivo, o que nós queremos ver é a flexibilidade de criar várias soluções, e o que a gente quer mesmo é, será que essa solução é diferente da solução dois, a gente não quer julgar a beleza ou a criatividade, mas sempre haverá oportunidades para os pesquisadores avaliarem também outros aspectos da criatividade ou fazerem outras pontuações, por exemplo, avaliar a beleza de uma obra de arte, assim por diante, o que nós esperamos é que disponibilizando todos esses dados, uma das partes mais interessantes do trabalho foi ler as respostas, a gente teve que ler centenas de milhares de respostas para criar as rubricas, e a criatividade está em todo lugar, é quase mágico ver o que eles conseguem fazer com dois palitinhos, enfim, quanta criatividade, não é possível avaliar tudo isso, a gente quer só uma base de comparação, mas os dados estarão disponíveis, eu acho que vai ser necessário fazer mais trabalho, e no fim vamos acabar com muitos insights sobre os alunos, mas não é um trabalho que a gente pode fazer na OECD, então vai depender um pouco do que as pessoas quiserem fazer com os dados, e eu gostaria de mudar também um pouco a sua perspectiva sobre as tarefas, Ricardo, eu vejo muito o trabalho que vocês fazem aqui no Brasil como fundamental para nós, essa investida rumo às coisas novas, porque como eu disse no início da minha apresentação, como a Tatiana falou, não é que é difícil convencer as pessoas que essas habilidades são importantes, o importante é convencer as pessoas que nós podemos e devemos avaliar, e a não ser que haja muita pressão por reformas em nível nacional, não haverá nenhuma mudança no PISA. Vocês têm o papel muito importante de ajudar a exercer essa pressão, e, lógico, o PILAR, ele funciona com base em dados analíticos, em dados de outra natureza, esperamos poder já começar a testar essas novas ideias no Brasil neste ano. E aí, vai ser uma honra mostrar para vocês depois os resultados, disponibilizá-los para vocês. bem, Mário, muito obrigada pela resposta, eu concordo muito que há no Brasil uma grande aspiração por mudanças na área de avaliação, eu acredito que os institutos, o Instituto de Banco, a Fundação Lehmann, o Movimento pela Base, você tem o Instituto Ayrton Senna, o EduLab 21, quer dizer, nós temos várias iniciativas de fundações e institutos que estão apoiando os sistemas de ensino para melhorar, aperfeiçoar suas avaliações, né? No entanto, tem um fator que é o INEP tem um trabalho fantástico, o INEP é um instituto de pesquisa responsável pelas avaliações brasileiras, o INEP ele tem, digamos assim, excesso de trabalho para fazer só o Enem já é praticamente ocupa, né? Um exame para 5 milhões de alunos todo ano praticamente ocupa quase toda a energia do INEP, né? O censo escolar no Brasil, tudo no Brasil é muito grande, exige muita expertise, muito conhecimento, muitas pessoas qualificadas e orçamento, muitos recursos. O que me preocupa em relação às avaliações nacionais é que as avaliações nacionais elas têm um impacto muito grande nos estados e nos municípios, né? Nós temos 180 mil escolas públicas no Brasil, 47 milhões de alunos, né? Então, é quase a população da França que está na educação básica nos estados e municípios brasileiros, né? e, na verdade, enquanto não houver uma mudança de orientação, um novo framework, uma nova matriz, né? Uma nova abordagem na área de avaliação, os estados e municípios, eles vão continuar reproduzindo as práticas tradicionais, pelo seguinte, porque eles precisam se dar bem nas avaliações nacionais para poder ter acesso ao ensino superior, para poder receber recursos, para poder ter um melhor desempenho no IDEB, ter uma posição melhor nos rankings nacionais, né? Então, veja, é uma questão, eu entendo que o INEP faz um esforço muito grande no sentido de melhorar o que tem sido feito, mas eu entendo que nesse momento é preciso ter foco, prioridade, se nós não tivermos foco e prioridade, nós vamos continuar reproduzindo as mesmas avaliações que vimos fazendo até agora, que já foram assim muito inovadoras e agora elas deixaram, deixaram de ser inovadoras, as nossas avaliações, os nossos instrumentos de avaliação, eles já não medem o que nós precisamos começar a medir, né? Então, esse é o nosso desafio, acho que o Prime e a Tatiana colocaram muito bem, então, acho importante a sua colaboração com o Instituto Unibanco, com vários institutos e fundações, porque, para nós, é fundamental ter essa colaboração do que há de melhor que está sendo feito no Brasil e no mundo e, para a nossa sorte, tanto o Ricardo como a Tatiana colaboram em pesquisas internacionais, em grupos internacionais que são necessários para que nós consigamos mudar a estrutura de avaliação, os construtos, as matrizes, né? E mudar a abordagem que está sendo feita nas avaliações nacionais, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Mas, muito bom, eu passo de novo para a Tatiana, para o Ricardo, para o Leandro, pergunto se tem mais alguma pergunta, já são seis horas da tarde, então, eu pergunto, Leandro, temos alguma questão, alguma pergunta para responder? Marielena, tem algumas perguntas aqui que o pessoal trouxe, eu vou fazer algumas delas aqui, então, vou fazer em blocos de quatro perguntas para poder adiantar e eu peço que as intervenções sejam o mais breve possível, né? A gente, por conta do avançar já da hora. O Roberto perguntou se o desenvolvimento do pensamento criativo pela escola não requer professores preparados para esse trabalho, quem formará o professor nessa perspectiva? Aí teve uma dúvida também da Jeane e do Eduardo, que é sobre a plataforma do PILA que foi apresentada, se ela é acessível a qualquer pessoa, qual o link para acesso para a gente poder compartilhar também. E o Bruno pergunta se... Does PISA have any iniciativa like that regards early childhood education? What do you think is the best approach to evaluate children under six years old? E... What about computers with low access to computers? passam então a palavra para vocês. Primeiro vamos passar para o Mike. Yes, thank you for all these questions. Ok, obrigado pelas perguntas. E lógico, vocês podem entrar em contato comigo também por e-mail se quiserem uma resposta um pouco mais detalhada, porque eu sei que a gente está com pouco tempo. E, sim, a promoção do pensamento criativo exige um preparo específico por parte dos professores. Esse treinamento vai depender do que é mais valorizado, o que mais já é feito em sala de aula. Sem dúvida, seriam necessárias algumas mudanças, a gente precisaria oferecer mais esse tipo de treinamento para os nossos professores. E só vai dar certo se for uma iniciativa transversal, que possa ser inserida em todas as matérias. E é justamente nisso que a gente vai trabalhar no próximo ano. A gente vai trabalhar e usar os dados para continuar aprimorando cada vez mais aquele relatório que a Tatiana nos mostrou. Você falou aí do Early Childhood Education, da educação primária, perdão, educação de crianças entre 4 e 6 anos. Sim, nós temos uma abordagem onde nós fazemos uma avaliação usando tablets para averiguar se os seus capacidades ou competências socioemocionais, também leitura, alfabetização, numeracia. Mais tarde, também, a resolução de problemas. E vemos que tudo isso é possível, de fato. Mas é complicado, porque se a avaliação for ruim, se você fizer uma avaliação incorretamente, você pode acabar causando cicatrizes, pode acabar atrapalhando o desenvolvimento daquele aluno. Nem todos os testes são bons. Alguns testes podem ter um efeito negativo. E, principalmente, na primeira infância, temos que levar isso em consideração. A gente tem que focar nas capacidades que competem ser socioambientais, socioemocionais. Quanto ao PILA, sim, ele está sendo implementado. a gente já tem alguns projetos piloto. E, se vocês quiserem mais informações e quiserem também acesso à plataforma PILA, é só entrar em contato comigo por e-mail. A gente consegue isso para você. É uma plataforma que ainda está começando, mas esperamos que vá ajudar bastante na avaliação dessas competências. Principalmente as avaliações formativas. Agora, foi dito também aqui, foi feita uma pergunta aqui sobre países com pouco acesso a computadores. Lógico, os dados são limitados. É impossível você avaliar tudo com papel. Tem áreas que você precisa de um computador. Tem algumas avaliações, no entanto, que são possíveis fazer analogicamente. Os computadores, no entanto, são um recurso muito importante para avaliar a capacidade de resolução de problemas e o ideal é que todos usem computadores. Mas, é possível, sim, fazer tarefas e avaliações muito bem feitas usando apenas papel e caneta. uma pergunta sobre pensamento crítico e sua avaliação. Sim, nós temos trabalhado em uma avaliação de pensamento criativo, também numeracia e também alfabetização, numeração. Isso faz parte das nossas perspectivas para o futuro. Talvez tenha ficado faltando alguma pergunta para responder, mas se tiver ficado faltando alguma coisa é só mandar e-mail. Eu talvez não possa responder imediatamente ao seu e-mail, mas com alguns dias eu consigo responder todo mundo e dar mais detalhes como é que funciona a plataforma. Está ótimo, obrigada, Mário. Não sei se Prima e Tatiana querem acrescentar alguma coisa, eu acredito que o Mário talvez tenha que sair mais cedo, né? Já esgotou o tempo dele, Leandro? Eu acho que sim, já são seis e cinco. Não, 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 eu acho que é quase um tempo ruim, mas... É, eu estou em casa. Então, mais um pouquinho, tem mais alguma pergunta? Temos, Marilena, temos sim. Então, por favor. Mais algumas perguntas, eu vou fazer elas aqui. da Solange e Weschler, a criatividade está sendo avaliada somente pela característica de originalidade, ou seja, as respostas mais incomuns baseadas em uma amostra geral, ou existem outras características criativas que são avaliadas? Tem uma outra pergunta aqui, é o objetivo da PIS que promove ou encorajar interventions para o desenvolvimento de esses skills para o 21st century, ou é o objetivo é só para avaliar? Considerando a avaliação de effectiveness ou mindfulness base de intervenção in the school context both for students and teachers on factors related to health and also metacognition and self-regulation, can we consider this class of intervention? A Lindalva, como melhorar a formação inicial dos professores nos cursos acadêmicos para que eles possam ter um trabalho voltado também para o desenvolvimento de competências socioemocionais? Tem uma pergunta diretamente aqui para a Tatiana do Eduardo, o que faz mais sentido prático divulgar tool kits e modelos para estimular a criatividade via redes top-down ou fomentar a partir de iniciativas de professores coordenadores que queiram usar pioneiramente ou as duas coisas ao mesmo tempo. E uma última aqui, regarding assessment of creative thinking, in order to rather evaluate if a student a solution is different, they need to know the whole universe of student solutions how to deal with this issue. Então, temos essas perguntas, eu passo de novo a palavra para vocês, acho que para Mário primeiro, depois Ricardo, Tatiana e Maria Helena. Ok, yes, eu posso pegar algumas dessas perguntas sobre o treinamento Eu vou responder um pouco sobre, eu vou responder algumas dessas perguntas, agora a formação de professores fuja um pouco ao meu trabalho, não é o que eu faço. Agora, eu posso dizer para vocês que a capacitação, o treinamento dos professores é fundamental para a mudança. uma das aplicações dessa nova plataforma é justamente nos programas de capacitação de professores, nós vamos usá-la para ajudar os professores a entender como realizar avaliações formativas, ou seja, aquelas avaliações que visam identificar quais são as melhores abordagens para promover a aprendizagem, para detectar as brechas e apoiar de modo geral os alunos. Então, precisamos de um sistema orientado, bem coordenado, no qual os professores possam avaliar os alunos diariamente na sala de aula e que seja consistente com outras avaliações, por exemplo, aquela avaliação que é feita no final do ciclo escolar, também ajuda a decidir quais as intervenções. Agora, isso foge um pouco ao escopo principal do PISA. existem vários outros trabalhos na OCDE justamente para apoiar os países e professores. Por exemplo, um grande projeto se chama Educação 2030 que trabalha junto com as escolas, é uma rede de escolas cada vez maior, já é enorme e se vocês quiserem eu posso colocá-los em contato com o meu colega que trabalha nessa rede se vocês quiserem participar, aprender com seus colegas em outros locais. Foi feita também uma pergunta sobre como é feita a questão do universo de respostas ou de soluções. Bom, o que a gente faz é coletar o máximo de respostas possível de vários países e aí com base na análise de cada resposta individual nós decidimos quais são as cinco principais categorias de respostas, aquelas que são as mais comuns e a gente vai sempre atualizando e corrigindo. Em cada categoria nós também trazemos exemplos, por exemplo, que tipo de resposta seria associado a cada categoria. Isso exige muito trabalho e depois do ensaio de campo do PISA nesse ano nós vamos avaliar amostras das respostas provenientes dos vários países que participaram e aí vamos atualizar o guia de pontuação para deixá-lo mais representativo do trabalho. Agora, o trabalho nunca vai ser perfeito, mas os dados estão aí, estão disponíveis, então eu espero que vocês deem esse passo, né? Eu tenho certeza que, na realidade, eu acho que não há diferenças aqui entre o que nós queremos. A diferença, o que difere aí, o PISA do restante, é que nós sempre disponibilizamos os dados. Esses dados vão estar disponíveis para acesso público. Eu, como cientista, no entanto, aceito qualquer tipo de desacordo, né? Se vocês tiverem algum tipo de comentário, por favor, entre em contato. Eu acho, no entanto, que é um modelo que funciona, que é confiável. Nós achamos que as avaliações novas, na realidade, as avaliações antigas precisam ser mudadas e precisam passar a incluir as perguntas que existem nesse novo, nessa nova avaliação. Não. É, na realidade, algo que os países têm que decidir se vão ou não incluir com base aí no seu contexto. Agora, sempre vai haver essa relação interativa, onde a gente recebe feedback e faz ajustes sempre que necessário. Agora, PISA não é a única fonte de conhecimentos aqui. se você quiser fazer uma avaliação mais próxima do que faz o PISA, nós temos aí uma série de tarefas que podem ser adaptadas ao contexto de cada país. Cada país, inclusive, tem vários países, inclusive, que estão criando ou desenvolvendo seus próprios métodos de avaliação, estão usando a rede de países que eu mencionei antes para fazer isso. Pelo menos na Europa, eu sei que essa rede é muito ativa. As pessoas trocam muitas experiências e também trocam muitos materiais. São muitos documentos, muitos resultados passando de um país para o outro nessa rede. E esse tipo de coisa ajuda a agilizar, a facilitar o processo, porque dá para ver se a iniciativa é adequada para o Brasil do ponto de vista cultural. e aí vocês podem adequar se for o caso. Mas o material está lá, tem muita gente dedicada que está oferecendo esse material, está compartilhando, porque, afinal de contas, são muitas pessoas que se interessam muito por esse tema e querem trabalhar juntas. Tatiana e Ricardo, vocês querem se manifestar, por favor? Daqui a pouco nós vamos encerrar, então, agora já são as manifestações finais. Por favor, Tatiana. Abre o microfone aqui para responder a pergunta do Eduardo, que na verdade ele trouxe a pergunta, mas ele mesmo respondeu, se a criatividade precisa ser desenvolvida, fomentada, de baixo para cima, da sala de aula ou de cima para baixo. E ele mesmo respondeu que a gente precisa integrar esses dois caminhos, porque as iniciativas precisam acontecer na sala de aula, mas a política pública precisa emanar as condições para que isso aconteça. Então, é realmente uma resposta dupla aí. E, nas minhas palavras finais, eu queria trazer aqui uma... o primeiro gráfico que eu vi há muitos anos atrás que mostrava o quanto a escola matava e mata a criatividade foi apresentado pelo Paulo Blinstein. E, nessa ocasião, ele trouxe uma frase que eu gosto muito de usar, que ele falou assim, a gente não pode esperar todas as construídas para começar a construir o primeiro aeroporto. Então, a provocação aqui é na linha do que a Marilena falou. A gente olhar o timeline do Pisa e como isso foi evoluindo, né? E a gente tem que sonhar com o aeroporto, embora a gente não tenha todas as estradas construídas, e a gente precisa sim colocar mais um pontinho nesse timeline. A gente está juntando energia, a gente tem muito conhecimento no Brasil, a gente tem condição de fazer, então a gente tem que, de fato, dar um passo além, né? E eu fico sonhando aí com as coisas que o Mário trouxe, um momento onde a gente vai conseguir integrar a avaliação formativa com a somativa, né? Essas coisas possam ser feitas de uma forma mais natural, que a avaliação deixe de estar fora da escola, deixe de ser bem vista pelos professores, no momento que isso tudo fizer sentido e for útil para o professor, para ele enxergar cada aluno e o seu ponto de desenvolvimento. E a outra integração, eu li no chat em algum momento também, é trazer a criatividade para dentro da sala de aula, no fundo, a gente precisa, enfim, obviamente medir para entender e conhecer as boas práticas e acho que o segundo passo a partir daí é criar uma rede de conhecimento, uma rede de troca de experiências, uma rede de boas práticas que é o que o Mário disse que na Europa já acontece, né? O risco da gente criar essa rede de boas práticas antes da gente ter a mensuração é que a gente vai fazer isso sem base em evidência, a gente vai estar fazendo, vai estar pilotando de olhos vendados, né? Então, a importância da avaliação aí não só para o pensar as políticas públicas, mas, sobretudo, para poder implementá-las de uma forma aí que a gente crie os facilitadores, né? Tanto para o desenvolvimento individual quanto para a ambiência onde a criatividade precisa ser desenvolvida. Obrigada mais uma vez. Sei que a gente está, o tempo já esgotou aqui. Passo a palavra, então, para o Primo, entendo eu, né? É só, rapidamente, então, só vou agradecer mais uma vez, Mário, vou dizer que a gente aceita, então, também o desafio para desafiar também ao CDE e eu acho que a gente poder, com os problemas do Brasil, né? E com o que a gente está fazendo no Brasil, eu acho que tem muita experiência mesmo em avaliação, né? eu acho que esse caminho de tornar, vamos pensar assim, de maneira geral, né? Tornar a avaliação bem mais com efeito, né? Que trazer, dela poder ser uma avaliação para a aprendizagem, ser formativa, ou se ter feedback, melhorar as avaliações, mais avaliações com qualidade para puxar o ensino e melhorar a aprendizagem, então, acho que tudo isso. pô, mas a gente aceita e vamos tentar aí para frente trabalhar junto com vocês no Pila e nessas ideias que a gente... Acho que o Brasil também tem uma coisa que a gente é bastante aberto, né? Tem uma abertura forte, a abertura... A gente está sempre pegando esses desafios e tentando fazer, acho que tem uma coisa interessante aqui, então, a gente aceita e vamos lá, acho que também falando um pouco dentro da BAV, né, Marilena? Como a BAV, que acho que a BAV também tem todo o interesse de, lógico, de melhorar a avaliação no país e melhorar a aprendizagem, né, em última instância. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Bem, eu só quero agradecer, eu acredito que os três foram ótimos, agradeço muito o Mário, Mário, eu adorei a sua apresentação, foi fantástica, né, porque você traz um novo olhar sobre avaliação, você traz algo novo que nós precisamos desenvolver, como disse o PRIME, brasileiro adora novidade e adora avaliação, mas nós precisamos, de fato, mergulhar nessa avaliação com o olhar que a Tatiana disse, quer dizer, procurando fazer com que a avaliação, de fato, melhore a escola e seja, digamos assim, uma ferramenta de apoio à inovação na aprendizagem, que é o que a base propõe, né, eu agradeço muito, Mário, foi excelente, né, vamos ficar em contato, eu concordo, nós vamos ficar, criar essa rede de conhecimento, de pesquisadores, de estudos, já existe, de alguma maneira, mas não tem nada muito estruturado no Brasil, né, nós temos assim, a BAV é uma associação da área de avaliação e eu aproveito para finalizar essa sessão de hoje, Mário, já te convidando para a reunião anual da BAV, que será em outubro, ela será online, pelo menos para os internacionais, né, inclusive, se você pudesse já nos propor alguma mesa redonda para discutir avaliação da criatividade, do pensamento criativo, o que vem por aí, então já fica aqui um convite para você ter uma mesa na nossa reunião da BAV, que será na segunda semana do mês de outubro, né, a semana que vai do dia 11 ao dia 16 de outubro, né, e, portanto, seria maravilhoso se você pudesse ter uma agenda conosco e fazer uma proposta, inclusive com outros especialistas que você considere interessantes para ajudar nesse debate que o Brasil está fazendo de aperfeiçoamento dos seus sistemas de avaliação somativa e mudar a formativa, né, Tatiana, como ele mesmo disse. Então, muito obrigada, agradeço muito, Mário, agradeço muito a Tatiana, agradeço muito o Prime, agradeço o Leandro, toda a equipe, Silvia, Thais, enfim, todo mundo que ajudou a organizar esse debate e até a próxima. Muito obrigada a todos e boa noite. E Paris já fechou a fronteira, viu, Mário? Acabou de fechar tudo. Paris fechou total, acabei de ver. tem que ser tudo online. Agora tudo online. Tudo online. Eu ouvi do economista italiano essa semana, a gente não precisa de distanciamento social, a gente precisa de distanciamento físico e mais proximidade social. Então, façamos a distância. É, exatamente. É a distância, a única pena é que não dá para você tomar uma taça de vinho, bater um papo, né, essas coisas ficam muito prejudicadas. uma boa noite para todos, gente. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.